A assinatura da ordem de serviço foi no terreno em que a obra será construída no bairro Júpiter, ao lado do Centro Público de Convivência. Participaram da solenidade idosos, lideranças municipais e secretários da administração municipal. Antes da solenidade, a apresentação do coral programa Nossa Gente na Melhor Idade, que atende idosos de todo o município. O Centro Dia do Idoso será construído nesse terreno e terá 1.300 metros quadrados. Aqui, idosos do município, que precisam de cuidados nas atividades diárias, receberão todo o suporte do município. O espaço contará com acesso coberto, recepção, administração, salas multiuso, cinema, sala de descanso, solário, piscina e vestiários. É referenciado aos CRAs, aos CREAs, que vão estar fazendo esses encaminhamentos. Quando identificam aquele idoso que está em situação de isolamento, que a família não está podendo dispensar os cuidados necessários, então será encaminhado para esse Centro Dia, que é o conhecido, a creche do idoso, onde a família vai poder escolher se vai ficar meio período, o período inteiro. Vamos ter diversas atividades aí para estar fomentando o bem-estar para esse idoso. As obras iniciam nos próximos dias e o recurso para a construção de 3 milhões de reais já foram garantidos pela administração municipal. Recursos já conseguidos, já garantidos para essa obra e nós estamos muito felizes. É um projeto que demorou para se concluir a parte estrutural em função da piscina, em função, enfim, de todo o complexo. Também o terreno viabilizamos e eu tenho certeza que será um grande avanço na qualidade de vida para os nossos idosos. Então, vamos lá.